Uma incrível criatura dos mares é o Glaucus atlânticos, também conhecido como o dragão azul. Essa lesma do mar é um gastrópode, classe de moluscos que inclui caracóis e lesmas terrestres. Você vai encontrar este membro colorido da família de lesmas do mar em águas temperadas e tropicais, regiões como o leste e o sul da costa da África do Sul, as águas europeias e também ao largo da costa leste da Austrália e Moçambique. São pequeninos. O tamanho normal da espécie é de 3 a 8 centímetros, mas se alimentam de presas bem maiores, como a venenosa caravela portuguesa, que é parente da água-viva, consumindo o quinidário inteiramente. O dragão azul é imune ao veneno da caravela portuguesa e o coleta para seu próprio uso, transformando-o num veneno muito mais concentrado. Sua picada é mais poderosa e mortal do que a da caravela portuguesa. O veneno é armazenado dentro dos tentáculos, nessas estruturas fora do seu corpo, conhecidas como cerata. Este é apenas um dos seus mecanismos de defesa. O lado de baixo do dragão azul é essa bonita parte azulada e age como uma camuflagem contra predadores aéreos enquanto ele flutua de cabeça para baixo sobre a superfície da água. Suas costas são acinzentadas e voltadas para baixo enquanto flutuam, camuflando-os de predadores que vêm debaixo da água. O Glaucus atlânticos é hermafrodita, o que permite que ambas as lesmas produzam ovos após o acasalamento, que são depositados depois em troncos ou nos esqueletos de suas vítimas. Há muito mais a aprender sobre esta intrigante criatura. Sabemos que, enquanto eles são bonitos de se ver, são perigosos para realmente se ter em mãos.